Componentes eletrônicos, peças e mais peças. Tudo isso iria parar no lixo. Não fosse um projeto inovador. Nessa escola técnica de Marília, o que não servia mais pra nada, vira computador. Nas mãos dos alunos, as máquinas tomam forma. Olhar atento de quem é jovem, mas sabe exatamente o que está fazendo. Letícia sempre gostou de computadores, mas era pouco para estudante de 15 anos. O que queria mais? Desde quando eu sou pequena, o meu irmão sempre gostou bastante dessa área. Ele meio que me inspirou a seguir também isso. Então eu sempre me interessei bastante. E desde que eu mexi no meu primeiro computador, eu achei bem interessante. João mexe fácil, tem domínio, mas sabe que nem todo mundo tem o privilégio de ter o acesso a um computador. Desde pequeno, eu me mexia no computador com contato. Minha avó tinha um computador, eu usava na casa dela. Meu pai também conseguiu comprar um. Eu jogava vários joguinhos da época. Eu me interessei. Márbara também é apaixonada por computadores. Além de ajudar o próximo, aprende mais a cada dia. Os pequenos já estão lá com o celular na mão. Então nós, que já somos da época do computador, né? Na nossa cidade, mais ou menos, todos tiveram contato com computador. Alguns não, mas quem já, desde pequeno, já teve. Então é muito mais fácil essa parte de mexer. Da escola técnica, os computadores vão para entidades assistenciais, principalmente as que trabalham a inclusão. Os pequenos são prioridade. Aqui no Lar da Criança, eles aprendem o básico, tem um primeiro contato. Muito importante também para o desenvolvimento deles. Eu falo que hoje em dia é tudo em volta da mídia, né? Em termos de computador, hoje em dia é tudo mais sofisticado. Mas eu falo que é importante, e desde que tenha esse filtro, essas pessoas orientando. No caso aqui no Lar, nós temos os professores que ficam próximos às crianças, que estão orientando. Não é uma coisa que deixa julgado que eles vão fazer o que eles querem ali, né? Então a gente está ali com uma orientação pedagógica e com o trabalho desenvolvendo também. Se não fosse o projeto de doação, seria difícil conseguir computadores para os alunos. Seria mais difícil, porque além da gente ter essas doações, quando a gente precisa, a gente dá um grito, troca para mim, ele consegue. O projeto acaba encaixando outro aparelho, outro computador. Aqui no Lar da Criança, são seis computadores. Mas no total, o projeto já doou mais de 1.400 máquinas, como essas aqui. A ideia é não parar por aqui. Eles precisam da ajuda da comunidade. Sabe aquele computador que você quer trocar, já está ultrapassado? Não serve mais. Aqui, eles precisam dele. A gente começou em 2011 com o intuito de ter uma aula prática de hardware, né? Os alunos montados, montar o computador, né? E aí foram surgindo, pedindo doações na televisão, pedimos doação na mídia social de Marília e nas empresas e começou a vir um monte de computador. Aí foi quando a gente pensou em atender as entidades. Nós começamos a atender as entidades de Marília. Então, atendemos várias entidades já. Atendemos alunos carentes nas escolas. E agora, estamos atendendo as pessoas que nos solicitam aqui na escola.